Mais do que uma reimaginação do fim da Segunda Guerra Mundial, Bastardos Inglórios é um apanhado das características tradicionais tarantinescas, talvez em seu auge, em uma história um tanto quanto metalinguística e nada em glória de um diretor bastardo. Que Quentin Tarantino é audacioso, todo mundo sabe, mas quem imaginaria que o cineasta um dia cometeria o sacrilégio de deturpar acontecimentos reais? Pior, a Segunda Guerra Mundial, um evento tão importante e considerado sagrado para os historiadores. Para alguns, isso é imperdoável. Eu já acho louvável. Sobram filmes documentários que lidam com a realidade dos fatos, buscando remontar fenômenos históricos da maneira mais fiel possível. Não precisamos de mais do mesmo. E outra, o que o Tarantino fez em Bastardos Inglórios é assumidamente em um universo alternativo. Não precisamos nos esforçar tanto para notarmos que é uma realidade paralela, afinal, isso é ficção. Não tem a obrigatoriedade de seguir o que se encontra nos livros de história. Dito isso, Bastardos Inglórios não chega a ser a obra-prima que Brad Pitt, ao final da exibição, exclama, mas chega muito perto. Talvez para o cineasta seja, mas particularmente, acho seus primeiros filmes ainda insuperáveis. De qualquer forma, Bastardos Inglórios não é um filme ruim, tão pouco mediano. É naturalmente excelente. Sem abandonar suas jamanjadas, mas não inadequadas, particularidades, Tarantino faz um exercício de criatividade com uma trama que se divide em cinco capítulos, sobre três personagens dispares que, eventualmente, têm seus caminhos cruzados. Surpreendentemente, seguindo uma história linear, ou quase isso, o primeiro capítulo, intitulado Era uma vez numa França ocupada por nazistas, se passa em 1941, e foca-se inteiramente na interação entre o coronel da SS, Hans Landa, com o fazendeiro Perrier Lapadite, que adquire contornos de tensão à medida que a conversa progrede. Antes disso, é preciso comentar como a fotografia e a mise-en-scène são essenciais para a construção primorosa da cena. O longa começa com uma bela paisagem, coloridamente agradável. O campo é uma metáfora clara à liberdade, e o clima é de paz. Porém, quando os soldados chegam, automaticamente ficamos mais apreensivos, e a partir do momento em que a ação passa a se desenvolver dentro da casa, a cena fica escura, claustrofóbica e intimidadora. Hans Landa, num tom absurdamente cordial e sempre muito educado, deixa, primeiramente, o ambiente amigável, fazendo rodeios com seu jeito simpático e gentil, para, posteriormente, interrogar um fazendeiro com o intuito de saber se ele abrigou ou não uma família de judeus que havia desaparecido há algum tempo. Depois de um papo interessante, cujo tema são ratos e como se equiparam aos esquilos, Landa saca seu enorme cachimbo, numa óbvia demonstração de poder, já que o cachimbo de Lapadite é muito menor, e, sem perder a compostura, ameaça indiretamente o fazendeiro e a sua família. A situação toda é muito dramática e até emocionante em seu desfecho, mérito principalmente das atuações magníficas. No entanto, notavelmente, o dedo do diretor foi fundamental para a plasticidade da cena. Esse primeiro capítulo é importante por dois motivos. Nos apresenta o vilão e demonstra como ele pode ser cativante por causa do seu jeito encantadoramente assustador e concede motivação para outra personagem central, Shoshana Dreyfus. Cabe dizer que Bastardos Inglórios não chega a ter protagonistas propriamente ditos, mas sim personagens centrais que, facilmente, poderiam ser chamados de coadjuvantes da própria trama. Essa, sim, a verdadeira protagonista. Já o segundo capítulo, situado na primavera de 1944 e que leva o nome do próprio filme, é responsável por introduzir o conceito dos Bastardos Inglórios. O primeiro-tenente, Aldo Raine, é um desses personagens centrais e fica encarregado da tarefa de selecionar uma equipe de oito soldados judeo-americanos para uma missão atrás das linhas inimigas, que consiste em aterrorizar os soldados alemães. Justificando que possui uma herança indígena, ele informa que cada um de seus soldados, obrigatoriamente, lhe devem 100 escalpos nazistas e, então, após um corte abrupto, somos apresentados a talvez a versão mais caricata do Hitler nos cinemas, com um ar infantil e meio mimado. Para ser justo, vários elementos de Bastardos Inglórios são visões extremas de alguma abstração ou ridículas pelo exagero. Por exemplo, os ingleses e os franceses que aparecem no longa carregam todos os estereótipos relacionados a eles. O sotaque italiano percebido em dado momento só não é terrível porque é engraçado. O Tenente Aldo é um caipira com um forte sotaque sulista e o próprio conceito de um grupo de caça nazista, assim como seus integrantes involuntariamente cômicos, é extremamente absurdo. Hitler, em seguida, chama um soldado que sobreviveu a um ataque dos Bastardos e, por meio de flashbacks, vemos o que aconteceu. Nesse momento, temos contato direto com a tradicional violência tarantinesca, onde, sem pudor ou censura, testemunhamos os escalpos sendo arrancados e uma cabeça sendo esmagada com traços de sadismo por um taco de beisebol. O toque refinado de humor fica pelo apelido de um dos integrantes dos Bastardos, conhecido entre os alemães como o Urso Judeu. Ainda é possível observar o clássico clima de faroeste, presente em vários momentos do longa, mas aqui, em específico, fica mais evidente, quando um sargento está indo em direção ao Tenente Aldo. A trilha sonora e o modo como a câmera viaja lembram muito o início de um duelo visto nos filmes de western. Vale mencionar que essa é uma das cenas que tem os melhores movimentos de câmera com enquadramentos bem feitos e inteligentes. Mais tarde, somos devidamente apresentados a terceira e última personagem de destaque, Shoshana, que agora é dona de um cinema em Paris sob uma identidade falsa. Com ela, Tarantino transpassa todo o seu amor por filmes e as referências a eles. Elementos do gênero noir se sobressaem, não faltam alusões às características do cinema europeu e, não por acaso, Shoshana se envolve com um herói de guerra que vira a estrela de um filme do cineasta Joseph Goebbels. Contudo, as referências à sétima arte não se restringem ao núcleo dessa personagem. Além do projecionista que se relaciona com ela, ainda temos uma estrela de filmes alemães, um crítico, diálogos apaixonados a respeito de filmes e o clímax ocorre dentro de um cinema. Portanto, podemos concluir que Bastard dos Inglórios utiliza da metalinguagem para homenagear o cinema que tanto influenciou o diretor. Bastard dos Inglórios, em suma, é sobre vingança, o que não é surpresa para ninguém que conhece a filmografia do cineasta, já que trata-se de mais um tema recorrente em seus projetos. Porém, nesse caso, é muito mais bem feito, visto que não toma conta da trama. Inclusive, existe um momento em específico que reforça isso, quando uma personagem chega perto do seu objetivo, mas se vê incapaz de testemunhá-lo. A cena, altamente dramática e acompanhada por uma trilha sonora comovente, é então inesperadamente cortada como se nada daquilo fosse relevante. Ou seja, a vingança, embora seja fundamental dentro da história, não é valorizada, o que não quer dizer que não tenha significado, apenas não é levada tão a sério quanto esperávamos, acentuando mais ainda o tom de descontração que o filme carrega timidamente. Mas não se enganem, Bastard dos Inglórios é um filme bem pretencioso, ou vocês acham que a afirmação de Hitler dizendo que este é seu melhor filme foi direcionada apenas a Goebbels? Contudo, sabe disfarçar tremendamente bem. Além disso, Tarantino, sutilmente, critica a preguiça e a conformidade americana, afinal, seu filme é repleto de legendas, resultado de personagens que fazem questão de conversarem em seu idioma original. Para reforçar isso, existe uma sequência onde uma personagem indaga se os americanos falam outra língua além do inglês, mesmo sabendo que esta é uma pergunta idiota, culminando em uma cena onde vemos os americanos arriscando uma ou duas palavras em italiano e, mesmo assim, falhando miseravelmente. Resumidamente, Bastard dos Inglórios trata-se de um filme de comédia com esporádicos, mas intensos momentos verdadeiramente dramáticos. Todavia, o cineasta sempre dá um jeito de manter o teor cômico nas cenas. Um detalhe interessante, que até faz sentido com a estrutura não convencional do Tarantino de contar histórias, mas que nos tira da trama, é que em meio a algumas situações que precisam de um certo esclarecimento, o cineasta opta não por mostrar ou elucidar com elementos narrativos adequados, e sim contar, explicar didaticamente através de imagens avulsas sobre uma narração em off. Não por medo de que o público não entenda, mas por estilo, estética. Alguns enxergam Bastard dos Inglórios como três histórias separadas que se encontram no final. Eu já acho que é apenas uma história contada através de três personagens centrais sob a perspectiva do próprio público. Tarantino nos deixa a par de toda a situação ao mesmo tempo que somos o único fator em comum diante de uma história sem protagonistas, além da vingança e do vilão Hans Lander, é claro. Falando nele, é impossível falar de Bastard dos Inglórios sem elogiar a atuação magistral de Christopher Waltz, que aliás, lhe rendeu um Oscar de melhor coadjuvante em 2010. O personagem do Waltz é aquele antagonista que amamos odiar ou odiamos amar. Na verdade, nem é tão difícil torcer contra ele, pois, a todo momento, somos lembrados de que ele é o vilão. Entretanto, seu jeito carismático e suas falas que quase sempre divagam o conferem uma identidade única, fascinante e hipnotizadora. Só a maneira como muda de idioma com a mesma facilidade com que respira já o torna impressionante, mas os trejeitos, assim como as expressões faciais, acabam por consagrar um personagem que no final quer ver o circo pegar fogo. Não obstante, Brad Pitt e Melanie Lawrence também estão espetaculares em seus respectivos papéis, como o Tenente Aldo e a destemida Shoshana. Bastard dos Inglórios é mais um excelente filme do diretor lembrado pelos três Vs, verborragia, violência e vingança. Com uma trama que se destaca pelos diálogos, já que a ação é deixada de lado, às vezes especa pelo excesso, como na cena da taverna, onde um soldado inglês disfarçado de alemão precisa discutir um plano com a atriz Bridget von Hammersmark. A cena é demasiadamente arrastada e definitivamente poderia ter menos falas. Contudo, o amor que Tarantino sente por seus próprios diálogos nunca o deixaria diminuir a duração da cena. Os personagens, de maneira geral, são rasos. Embora eu tenha ficado muito curioso a respeito da origem da cicatriz enorme que o Tenente Aldo ostenta no pescoço e como a Shoshana se virou para tornar-se proprietária de um cinema, é aquele raso que não incomoda, já que não carecem de uma profundidade que só encheria a linguiça. Em suma, Bastardos Inglórios é divertido. É um filme de comédia até onde não deveria ser engraçado, resultado do famoso humor negro tarantinesco. Todas as trajetórias que acompanhamos culminam num cinema onde dois planos de vingança se entrelaçam, terminando com o Tarantino homenageando a sétima arte de maneira pouco usual, esquentando o clima. O epílogo, marcado pela câmera subjetiva, confirma que este não só é um dos melhores filmes do cineasta, como é um dos mais pretenciosos também. E isso não é um defeito.